Ela quer o DJ porque ele é desviado No rock doido, solta pouco afiado Pra direita e pra esquerda, ele mostra como faz Esse DJ é bom, esse muleque é sacaja Ela tá querendo namorado pra poder chamar de trouxe Eu só quero um traje novo pra brotar no serrão hoje Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Eu tô pra putaria, nem vem, nem vem Eu tô pra putaria, nem vem, nem vem Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Eu tô pra putaria, nem vem, nem vem Eu tô pra putaria, nem vem, nem vem Ela quer o DJ porque ele é desviado No rock doido, solta pouco afiado Pra direita e pra esquerda, ele mostra como faz Esse DJ é bom, esse muleque é sacaja Ela tá querendo namorado pra poder chamar de trouxe Eu só quero um traje novo pra brotar no serrão hoje Já disse que eu não quero romance com ninguém Eu tô pra putaria, nem vem, nem vem Eu tô pra putaria, nem vem, nem vem Eu tô pra putaria, né? Nem vem, nem vem